Música Galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias Galera, trago pra vocês hoje, mais uma vez, vídeo de Hungry Shark World E o vídeo de hoje tá monstro Galera, o seguinte, eu vi no comentário lá do vídeo anterior Um inscrito meu me passou a seguinte visão Porra tubarão, tem que upar os outros tubarões pra você chegar mais rápido em busca do megalodão Cara, eu tô focado na baleia, vamos tentar jogar a baleia pro nível máximo galera Vamos lá, vamos ver aqui, vamos fazer umas doações aqui enquanto eu vou falando com vocês Opa, errei, vamos lá, entendeu? Então, o que que acontece? Isso daí é real, obrigado aí Eu não lembro o nome de quem colocou isso daí no comentário Mas, realmente, passei a jogar com a baleia e comecei a subir o nível da baleia É, aquela minha barra de nível pra chegar no megalodão começou a subir galera Ficou muito top, muito show Olha isso, ó galera, é o nome da galera aí que me doou gemas, show Vamos doar gemas galera, vamos cair pra dentro, vamos doar gemas aí Vou doar uma geminha aqui, ó, antes de começar a gameplay, né Opa, não posso galera Já doei pra caramba, tem que esperar passar o tempo aí Entendeu galera, qual é o bizu? Então, vamos lá, vamos... Tentar pegar esse baúzinho aqui, diário aqui E fazer uma gameplay jogando aí junto com vocês aí Beleza, e elevar o nível do nosso tubarão baleia Pra gente chegar o mais rápido possível no megalodão Porra, caraca, mano, tá de foda Tá demorando pra caraca Valeu, e quem não é inscrito do canal, galera Se inscreve aí pra não perder mais nenhum vídeo da série E outros vídeos também, né Que eu posto 4 jogos no canal E... é o seguinte, galera Deixa o like e compartilha o vídeo Porra, vamos fazer essa série, esse jogo aqui bombar Que o jogo é top demais e tá pegando poucas visualizações, galera Tá froda Vamos lá, bauzinho lá embaixo Tem uns 2, 3, 4 baú ali Então vamos fazer o seguinte Vamos pegar o daqui Ih, daqui tá lá no final, malandro Que que é isso? Vamos direto nele, então Vamos direto Não quero saber das letras não, hein, galera Quero pegar o baú Baú, né, galera Vamos lá, vamos direto nele Turbinho dele aqui é muito fraquinho, né Infelizmente Mas tá maneiro Vamos por cima ali Não vamos passar por baixo, não, galera Essa parada aí Vamos ver se a gente consegue, porra Chegar no megalodon Pô, será que no final de semana que vem A gente tá no megalodon, cara? Porra, ajuda aí, galera Vamos clicar naquela parada de gema ali A gema é grátis pra todo mundo, entendeu? Vamos fortalecer a galera aí Pegar essa letra aqui Pra não arrastar a cara aqui A gente tem que pegar, não Deixa eu passar O mano safado Pega ele Caralho Corta o bala baleia Porra Cadê esse arrombado aqui? Pô, já começou difícil Vamos pegar ele ali Não vou deixar passar, não Isso, engole esse otário Porra, tô passando na boa aqui O cara tá querendo me barulhar, rapaz Tem outro aqui, ó, cara Esse daqui é o da faquinha, mano Vamos ver se tem um barquinho aqui Pra gente destruir Tem, não Tem que destruir os barcos Pra poder cumprir a missão, hein, galera Essa parada aí, ó Você viu mais um nível aí, galera Top demais Explodiu a bomba ali No tibarão Vamos pegar esse tibarão branco aqui O otário Opa, esse mergulhadorzinho aqui Ó, vamos esperar Opa, vamos lá Tem vários turistas ali Vamos comer ele Vamos atravessar lá Pra poder pegar aquele baú Que tem lá do outro lado, né, galera E é só por aqui por cima, entendeu? Você que tá começando Pra pegar tem que ir por aqui Não tem jeito Isso, caiu ali Cai, porra Às vezes Às vezes Há uns bugzinhos aqui Que parada Cara, que tem muito ouro, né, cara Porra, pelo menos Que não tem muito peixe aqui, né, cara Porra, essa paradinha ali é foda Pega esses peixes dourados aqui, ó Show, show, show Pronto, galera Já pegamos Top Vamos direto Vamos Tentar passar o mais rápido possível, né, galera Pra gameplay ficar Levinha E a gente vê se Opa, opa Caraca, malandro Pô, tá cheio de humano, né Essa parte aqui é foda, né Deixa eu ver se a gente passa aqui Vamos passar aqui Por aqui passa, mas caraca Cai direto nas bombas, cara Ih, moleque Eu vou morrer Pega Pega essas paradinhas ali, ó Pega esses peixes aqui, cara Esses peixes aqui Ajuda pra caraca, viu Como deu um dive Top demais Cadê Ije, galera Vou morrer Puta merda E o tubarão balé É lerto pra caralho, mano Porra, por isso que eu tava jogando Só com o tubarão branco Pega esse carbunizinho aqui, ó Ih, moleque Pega esse tubarãozinho aqui Olha só como esse tubarão É mais foda do que ele Olha lá E vai mastigando ele Ele Porra, que tubarão lerdo da porra Lá, morri Vamos de novo E já Já voltamos aqui Cheio de humano aqui Mastiga ele Mastiga esse safado aí Que pega esse otário aqui Onde, onde, todo o baú Vamos ver se passamos direto ou não O outro baú tá ali, ó Tem que voltar, galera Volta pra cá Desce Não tem jeito Vai passar por aqui Cai naquela bomba Não tem jeito Porra, tá cheio de humano, rapaz O jogo é o quê? Porque é domingo? Nessa porra, será? Ah, até que enfim Pegou um tubarão de cara, hein, galera Pega essa tartaruga aqui, ó Que ela é top Porque ali é bomba Aquela ali que não pode passar não, porra Desviar Olha o baúzinho aqui, ó Show Segundo baú já conquistamos Pega esse tubarão aí, porra O jogo tá dando uma travadinha, galera Tô sentindo aqui que o jogo tá dando uma travada Que porra é essa? Ih, febre de ouro, galera Olha isso Top demais Vamos pegar esse Destruir essa parada aqui Show Pega esses humanos aí, galera Ha, 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 moleque Ih, até que a gente tava fazendo ponto pra caramba Cara, o tubarão baleia faz muito ponto, cara Eu reparei essa parada aí Eu já cheguei até a bater meu recorde com ele Pega esse humano aqui Vamos ver aqui os baúzinhos aqui, mano Um ali E os outros de dois lá, né Vai ser fácil de pegar Vamos pegar esse dinheirinho aqui, ó Dinheiro aqui é muito bom Pronto Destruí uma ali Show Vamos usar o tubo dele não, galera Porque Pega esses baiacu aqui Ih, moleque Vamos pegar aqui, ó É, o jogo tá dando uma travadinha aqui Coisa que não acontecia Peguei logo de cara Esses dois tubarões aqui, ó Não sei se vocês estão reparando aí Mas o jogo tá dando Uma travada aqui na tela Aqui, tá muito estranho Morrendo de fome Não peguei a porra da Caralho, isso é mentira Vamos de novo aqui, ó Que mentira, né Que jogo safado, rapaz Pega ele Vamos ver onde tá o baú Ih, o baúzinho tá todo aqui, ó Pra ser facinho de pegar ele, tá vindo Peguei a geninha, ó Ela tinha subido naquela hora Temos que pegar em pulso, hein, galera Subiu Subiu, subiu Ainda bem que tem bastante Turista ali Mas aí, vai morrer, ó Não vai conseguir pegar Pegamos Pô, tá o voo, hein, galera Vamos atravessar pro outro lado lá Vamos ver se a gente consegue atravessar Tem uma tartaruginha ali Agora uma tartaruga grande Devia ser a mãe, né Show de bola, galera Você que não joga esse jogo Tubarão branco ali Vamos tapecar ele Ih, rapaz, tem dois Querendo o tubarão baleia aqui Malandro Já peguei um Outro agarrou no cangote aqui Malandro Peguei ele Pegar esse humano aqui Show, galera E vamos lá Vamos ver até onde a gente consegue chegar aí Marcar os maiores pontos possíveis aí Show Desceu aqui, ó Top Nossa missão de agora Nós já conseguimos, né Aquele baúzinho Cara, ah, morri, galera Vamos lá ver se a gente conseguiu subir de nível Galera, nível 8 78% Subiu pro nível 9 79%, galera Tá vendo? Sempre tá subindo ali, ó Faltam 28%, galera Vamos junto Porra, com fé Com raça Pra gente poder pegar Olha isso Estamos com 1.013 gemas Cara, esses comerciais que tem no jogo Cara, quebra o jogo, mano Porra, mano Essa empresa tem que ver se é direitinho Porra Mil e poucos de gemas Vamos lá Vamos Olha isso, galera Vamos ver aqui qual é a missão A gente não tá cumprindo missão, cara Eu não sei se Se sobreviver aí Sobreviver por 2 minutos e 40 segundos Ao redor do cruzeiro Naufragado É, tem que buscar aí Saber o que é isso aí Devore qualquer 15 tartarugas Entendeu? Essas tartarugas aí tem que ser lá no No oceano árabe, né? E aqui Qualquer 15 barcos Tem que destruir aí Pra gente poder Fazer essa parada bem aí Entendeu? Agora eu não sei se cumprir essa missão Também sobe o nível lá Galera, deixa no comentário aí Se cumprir aquelas missões ali O nível do Do tubarão sobe Entendeu? Vamos trocar o tubarão aqui Porque eu tenho que Equipar o meu tubarão, né? Cara Vamos clicar nele Nesse tubarão aqui Usar ele Vamos tirar as paradinhas aqui Desequipar Vamos ver aqui Desequipar E a panela Desequipar Agora vamos voltar no tubarão baleia Tá vendo que esse daqui Tá no nível 2? Depois eu vou partir pra ele Cara Vou primeiro no tubarão baleia E depois eu vou partir pra ele Equipar Equipar E equipar Então galera Eu espero que vocês tenham gostado Valeu? Galera O que eu tenho pra vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui